E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estou trazendo aqui para vocês Hungry Shark World que é um jogo incrível de tubarão para o seu celular, é um jogo grátis, eu não fui pago para falar bem desse jogo mas esse jogo parece ser massa demais galera, e bom, eu joguei um pouquinho para pegar a manha, muitos de vocês já falaram para eu trazer esse jogo e vamos lá gente, basicamente a gente tem o nosso tubarão, a gente pode comprar comidas para o nosso tubarão para ele ficar mais forte, a gente pode treinar ele para ele ficar mais rápido, mais forte caraca, que tubarão é esse aqui em promoção? Shark Nobe, caraca não, esse tubarãozão é bonito hein caraca, queria eu ter uns cash aqui para usar viu, mas beleza gente, vou aqui comprar uns upgrades para o nosso tubarãozinho para a gente aumentar as habilidades, porque vocês vão ver, ele tem velocidade, poder da mordida e boost que é tipo um nitro e bom, deixa eu dar um upgrade aqui na mordida, você viu que ele é um nháca e beleza, vamos dar o play, vamos jogar um pouquinho e vamos avançar nas ilhas, aí está mostrando todas as missões que a gente tem a gente pode viajar o mundo comendo pessoas virando um tubarão, doido, mas beleza ah, tá, eu não sei quais são essas opções, ah, são missões, beleza, se eu andar um quilômetro a gente ganha missão se eu comer três turistas a gente ganha dinheiro e se a gente comer cem peixes a gente também ganha dinheiro bom, vamos dar o play, vamos entrar no mar e vamos comer umas pessoinhas e também comer alguns peixes nós não podemos deixar de lado os peixinhos no mar e gente, se vocês quiserem, ó caraca não, que massa e se vocês quiserem ver mais vídeos desse jogo galera, não esquece de deixar o likezão bom, eu já estou aqui passando aqui nos cardume de peixe já peguei aqui, dei level up nem sei o que isso significa, mas a gente está mais rapidão caraca, estou pegando muito peixinho aqui estou pegando muito peixe, beleza a gente tem um boost galera, que faz a gente ir rapidão e isso ajuda a gente para pegar mais coisas ó, tem um R aqui, o que é esse R? opa, ganhei mais ponto, tem uma tartaruga aqui para cima calma, beleza e cadê pessoa? tem um cara aqui, pega! era um cara de ouro? pera, eu comi um pássaro de ouro? eu comi mais outro pássaro galera eu sei lá, não estou entendendo nada desse jogo ó, tem turista, pega! beleza, peguei, peguei pega esse daqui ó, ai meu Deus, eu voei ele calma, vai, 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 comi, beleza tem mais pessoinhas? coma três turistas em uma só rodada e a gente completou beleza, já comi mais uma mulher ali pega aqui, opa, olha o cara da boia olha a mulher aqui eita, eu não vou, eu não vou sair eu posso sair da água? meu Deus olha a galera vindo atrás de mim vocês viram né galera? mas beleza, vamos voltar para o mar deixa eu pegar esse pássaro aqui de ouro ai, ele dá uma moedinha achei massa, achei massa beleza, vamos descer no fundo do mar porque é no fundo do mar onde a gente encontra tesouros e outras coisas porque aqui nesse jogo também tem várias coisinhas ó, o que é esse bicho aqui? ó, ganhei ganhei uma gema galera e eu estou no gold rush ou seja, eu vou rapidão, é isso? beleza, estou aqui no fundo do mar eu ganhei um pouquinho de mega eu não faço ideia do que é isso gente eu nunca joguei esse jogo mas estou achando muito massa opa, ah, para comer isso aí ai meu Deus, estou passando passando fome calma, sobe meu Deus eu sou besta né? eu estou passando fome morrendo e eu fui lá e comi uma bomba ah, e eu morri bom, vamos ver quanto que a gente conseguiu provavelmente a gente vai upar de nível isso, boa a gente bateu o nosso recorde de pontos você viu o nosso tubarão está até batendo palma bom hein, gostei ganhei um novo item imparável tá, deixa eu passar aqui vamos ver as coisas que a gente ganhou dinheiro que a gente ganhou e vamos fazer também o que é esse Snuffly ah, isso é comida para o nosso peixe calma eu vou comprar um tubarão 2D beleza, está aqui mais que a gente tem aqui laser, jetpack caraca, esses tubarões são muito doidos ah, um mapa deixa eu comprar um mapa com o mapa você mostra todas as coisas e revela as letras ah, então as letras é para a palavra hungry que é com fome achei bom tem aqui vidinha vidinha não, é imã mega rush unstoppable ok e roupa ah, roupinha de lifeboat roupinha havaiana legal galera que massa e tem várias coisas para a gente comprar pena que a gente não tem dinheiro tudo bem que a gente tem um pouquinho mas eu quero upar o nosso tubarão galera aliás quanto que é um outro tubarão? vamos ver o próximo tubarão próximo tubarão é eita, é só 40 calma todos os tubarões são só com cash? 40 hum tem um tubarão baratinho galera eu queria um tubarão aí ó 10 em 10 moedas você consegue bom vamos com o nosso tubarão padrão vamos upar ele né aumentar aqui o poder da mordida aumentar o boost aumentar a velocidade que eu quero esse tubarão poderoso galera olha aí agora ele tá bonito agora ele tá poderoso gastei todo meu dinheiro e bom vamos entrar no mar e vamos comer mais pessoas espera a gente tem mais item aqui? ah não é novas missões bora, bora, bora beleza galera estamos chegando aqui no mar já vi uns turistas ali pra cima vamos pegar esses turistas safados se esses turistas acham que vai comer canudinho né tacar canudinho no mar vai é nada filho não vai tacar é nada nesse mar toma, vem cá boa opa deixei a moeda ser uma perna beleza tem que completar né se vai pegar só a perna porque não pega o corpo inteiro né beleza já tem dois caras aqui beleza pera, eu deixei a moeda escapar? não ai meu Deus eu voei calma tô comendo aqui a perna dessa e eu pego os outros beleza calma, cadê a mulher? aqui, boa já pega essa mulher beleza estão pegando geral aqui galera tá, vamos ao boost ok come essa galera pelo que eu tô percebendo se a gente fica tempo sem comer a gente vai perdendo vida galera ou seja a gente tem que sempre ir comendo e se alimentando aqui galera beleza junta esse povo ai meu Deus eu preciso de um peixe de um tubarão maior meu Deus o ruim que tem ai ai esse tubarão tá me comendo o ruim que é agora galera eu tô virando uma presa calma tem um baúzão aqui peguei boa o que que tem nesse baú? 500 de moeda achei bom hein deixa eu pegar esse cardume aqui só pra recuperar minha vida beleza tá, vamos dar uma olhada pra cá pega essa galera pega essa garrafa ok pega esse daqui ó esse peixe rosinha aqui é bom calma pega boa gold rush ok beleza vem correndo vem correndo vem correndo ai meu Deus eu não tenho mais bush vem 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 opa ai meu Deus eu não posso tomar tomar choque não galera tem que tomar cuidado com isso tá, aqui tem uns peixão maior esses peixão aqui eu não consigo pegar beleza, calma esses daqui eu consigo olha só é um navio galera é um navio beleza ai meu Deus ele me mata ai tem um nadador beleza o que que é isso aqui? pra onde que eu fui galera? eu entrei no no negócio do galeão calma tem peixe aqui tem que ter ah o bicho me matou galera o meu tubarãozinho é muito fraco ainda não, eu vou usar uma gema não tô nem não vou usar uma ué eu usei a gema e não vou voltar pro mesmo lugar não? eu não usei a gema ué mas eu cliquei pra usar a gema que doido galera eu ganhei esse aqui ó esse guard dog bom vamos mais uma vez vamos entrar pro mar vamos comer mais bicho vamos ver se a gente consegue achar mais baús do tesouro e vamos tentar usar o mapa dessa vez galera porque eu não abri o mapa lembrando que esse é o nosso primeiro tubarão então é o mais básico é o mais fácil e também é o mais fraco né ok mapa tá ah ó mostra aqui aonde a gente tá e aonde tem coisas ó você pode fazer o upgrade no mapa pra mostrar mais coisas bom então eu vou descer e vou ir pro canto porque fala que aqui pro canto tem coisa tá começa a galera beleza vem vindo pra cá opa tá mergulhando aqui minha querida não 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 vai escapar não fia beleza opa tem uma super tartaruga beleza vem vindo pra cá ok como esses bichinhos beleza tem mais aqui pera será que eu já tô no local ou eu tenho que ir mais pro lado calma deixa eu só pegar esses aqui vamos ver o mapa ok opa é pra cá hein galera é pra cá é pra cá mesmo beleza ah esse aqui me mata calma beleza pera será que era pra eu vir pra cá ou aquilo ali só vai mostrar o que me mata não é mais pra baixo é mais pra baixo beleza vem pra cá pera não é aqui onde eu tô isso aqui eu acho que tá mostrando o que me mata não é não o que é isso aqui que área é essa aqui galera opa tá eu preciso de um tubarão maior pra quebrar aquilo que doido galera ó outra área pro tubarão maior meu que doido galera e o bom é que dá pra gente explorar pra caramba né ó o tamanho do mar aqui vamos descendo tá bônus de sobrevência ok tô sobrevendo o importante é a gente sempre ir se alimentando e ir comendo ó tem mais coisa pra tubarãozão grandão eu quase tomei um danão opa quase comi a bomba come essa lulinha beleza opa vários cardumes aqui de peixe come tudo ok esse aqui ó pega 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 boa come uma galera aqui boa 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 nosso tubarão não tá deixando ninguém pra trás não hein opa esse aqui é bom esse aqui é bom beleza uma geminha aí pra gente boa outros peixão aqui esses peixão mais grandão que bom que a gente come viu porque tem bastante opa come vários ali e essa galera aqui tchau tchau é só o petisquinho galera tô só no petisquinho deixa eu abrir aqui o mapa vamos ver se mostra alguma coisa tá mostra o o navio ah então a gente tem um meio que uma região aqui do mapa olha tem negócio de lava ó o H tá pra cima galera vamos atrás do H vamos atrás do H vamos atrás do H ai meu Deus tem que tomar cuidado com esses bichos ai meu Deus ai meu Deus beleza como esses peixinhos que eu tô quase morrendo de fome beleza tem que tomar cuidado pra não tomar nenhum choquinho pega essa galera aqui ok cadê cadê a letra deixa eu abrir o mapa tá mais pra esquerda bora 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 vem aqui pra esquerda opa aproveita essa galera rapaz a gente tá aproveitando bem hein tá aproveitando bem tá ó o baiacu ali pega aqui essa galera cadê a letra H eu quero minha letra H hein quero minha letra H hein opa tem uma bombona tem um tubarãozão calma tá o H é logo aqui hein galera ai meu Deus eu morri eu morri em uma mordida só caraca aquele tubarão é poderoso hein mas ó pelo menos a gente upou ou seja a gente tem mais um pouquinho de vida mais um pouquinho de habilidades e a gente ganhou um pouco mais de dinheiro também a gente ainda não liberou a outra área do tubarão beleza galera voltamos aqui temos mil de dinheiro quanto que é esse bichão aqui opa ah não esse bichão aqui são 11 olha aí galera mais um pouquinho a gente consegue pegar esse tubarãozão hein será que eu vou atrás eu acho que eu vou atrás desse tubarão porque é 11 gemas e se eu pegar mais dois peixão que segura uma gema a gente consegue comprar ele e poxa né melhor do que nada melhor que esse tubarãozinho aqui nosso não vou desmerecer ele né o coitado mas um tubarão com uma roupinha de de ninja aí você falou comigo então eu vou aqui galera eu vou atrás só do bichão ai meu Deus estou tomando choque eu vou atrás só do bichão que taca a gema tipo esse aqui pega boa então mais uma gema a gente consegue o tubarão ninja e é esse o objetivo do vídeo de hoje galera vamos lá olha só galera que peixão daqui peguei boa já consegui mais um pontinho também ou seja já estamos com 11 de gema agora é só uma questão de tempo galera enquanto isso opa estou no gold rush beleza é só uma questão de tempo enquanto isso vou aproveitar ah essa região aqui não dá pra entrar ai meu Deus ai meu Deus eu quase morri ali bom eu aproveitei e consegui as nossas gemas agora vamos só ver se a gente consegue pegar a letra H antes da gente morrer galera era pra cá era pra cá mesmo e bom não conseguimos mais a gente vai conseguir o nosso tubarão shinobi é shinobi eu esqueci o nome dele tá passa aqui beleza desculpa tubarãozinho mas chegou a hora da gente fazer um upgrade cadê ele cadê o homem aqui cadê a promoção eu quero que apareça a promoção de novo e ai fi aqui ó promoção e eu vou pegar ele hein caraca galera é uma roupa pra ele agora ele tá rapidão galera mas gente eu vou ensaiando o vídeo por aqui eu espero que você tenha gostado se você quiser ver mais vídeos de Hungry Shark World não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo galera bate aqui e falou tchau